Ai, ai! Voltei do meu passeio! Hum, cheia de sono! Ô, Lili! Mamãe! A gente tem que se arrumar pra dormir, né? É isso aí, mamãe! Ai, o passeio tava tão bom! Verdade, Lili! Sim! Ver a neve foi tão legal! Ai, ai! Ai, mamãe, mas eu vou querer um mingauzinho, hein? Sério? Você não vai fazer xixi na cama? Eu espero que não, né? A Lili, pessoal, não usa mais fralda, né, Lili? É isso aí! Eu tô fazendo assim, ó! Eu tomo meu mingau, depois vou no banheiro e depois eu durmo! Mas aí tem que ser uma mamadeirinha bem pequenininha, né, Lili? Não! Tô com muita fome! Lili, Lili! Mamãe! Deixa comigo! Olha, eu sei no banheiro à noite! Ah, sim! Quando eu tiver com a vontade, não precisa esperar! Tem que ir logo! É isso aí, Lili! Não esperar é o segredo! Tá bom, mamãe! Deixa comigo! Então tá bom, Lili! Deixa eu pegar aqui sua roupinha! Tá bom, mamãe! Olha só! Hoje tá uma friaca! Eu vou colocar esse macacão aqui na Lili! Eu espero que dê, né? Dá, mamãe! Dá a irmãzinha dela! Então, olha! Tem essa borboleta! É o quarto... Assim, combina bem com o quartinho novo da Lili, né, Lili? É isso aí, mamãe! Deixa comigo! Então tá bom! Vamos tirar toda essa roupa! Nossa, você tá muito empacotada, Lili! Verdade, mamãe! Deixa eu tirar aqui! Isso aqui é do seu irmão, hein? Ai, ai, ai! Pô, tá vindo que não venha me cobrar isso aí, hein? Lili, Lili! Tira a chupeta, senão não vai dar pra tirar esse casaco! Esse casaco, pessoal, tem que tirar por cima! Vocês já viram? E o da Lili foi o que ficou mais apertado! Verdade! Ai, ai! Tomara que não estrague! Ai, mamãe! Minha cabeça! Lili do céu! Mamãe! Tem certeza que esse casaco era pra mim? Eu acho que sim, Lili! Ai, pronto! Lili! Mamãe! Você comprou um casaco muito pequeno! Não, Lili! Do seu tamanho, ué! Ó, no seu irmão deu! Ai, ai, ai! E o dela é igualzinho o seu, Lili! Você, hein? Tá crescendo demais! Verdade! Deixa eu colocar aqui uma mãozinha! Perdi sua mão! Ih, gente! Achei! E a outra agora aqui, ó! Pronto! Ai, fora que ficar sem roupa assim! Dá muito frio! Olha que linda! Ai, Lili! Você fica muito bonita! Em qualquer roupa! Obrigada, mamãe! Toma sua chupetinha! Deixa eu ver se eu coloquei certo! Não! Que a mamãe vai fazer o seu mingauzinho, tá bom? Tá bom! Já volto! Pronto, pessoal! Já tô aqui na minha cozinha! E como a Lili já jantou, só vai tomar o mingauzinho! Não vou fazer biscoitinho hoje! Só vou fazer o mingau! Olha só! Já peguei aqui! Ela falou que tava com muita fome! Então queria uma mamãe bem grandona! Vou fazer! E eu espero que ela não faça xixi, hein? A Lili tá indo muito bem! Vou fazer de moranguinho! Ó! Só um pouquinho da minha tinta guache! Fechar aqui! Vamos bater! Deu! Olha só! Nossa, esse mamãe é muito grande, gente! Espero que a Lili se controle, hein? Vamos ver! Terminei aqui! Vamos lá levar pra Lili! Pronto, Lili! A mamãe chegou com o seu mingau! Oba! Lili, Lili! Você falou o quê? Que eu queria um mingau bem grandão! Olha, você não vai fazer xixi na cama? Não vou, mamãe! Deixa comigo! Deixa comigo! Ai, 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 Lili! Então toma lá! Você vai tomar todo, Lili? Ah, o que eu deixar, eu deixo ali do lado da cama! Ai, mas você já tomou muito, Lili! Mamãe, deixa comigo! Deixa comigo! Mamãe, estou satisfeita! Hum, tá bom, Lili! Olha, mas ainda assim eu acho que foi muito, viu, Lili? Não, foi pouquinho! Então tá bom! Você quer ir no banheiro? Eu quero! Então vai lá, tá? Você sabe sozinha? Sei, deixa comigo! Eu cheguei no banheiro sozinha e já volto! E voltei! Fui no banheiro e agora zero problema! Agora é só dormir, mamãe! Tá bom, Lili! Vou te colocar na cama, vem aqui! Tá bom! Pronto, Lili! Vou deixar o mamar aqui! Tá certo, mamãe! Oi! Boa noite, Lili! Boa noite, mamãe! Boa noite, mamãe! Ai! Ai! Que soninho! Gente! Ai! Tá me dando vontade de ir no banheiro! Mas acho que ainda tem espaço! Ai! Vou continuar dormindo! Ai! Ai! Espero não sonhar com o cachoeiro, né? Ai! Que soninho! Ih, gente! Opa! Opa! Acho que agora a vontade aumentou, hein? Aumentou demais! Será que vai dar tempo? Gente do céu! Eu acho que não dá tempo! Opa! Preciso correr! Preciso correr! Espero que dê tempo! Espero que dê tempo! Vamos! 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 Cheguei! 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 Oh! Não! Fiz na roupa! Que barulho é esse? Mamãe! Lili! O que você tá fazendo no banheiro? Ai, mamãe! Eu tentei chegar! Mas eu fiz na roupa! Ah, Lili! Não tem importância! Não tem importância, meu amor! Você tá muito no início desse processo! Ah! Tá bom! Ainda tem algum restinho pra fazer? Tem sim! Então vai lá no banheiro! Tá bom, mamãe! Ai, ai, ai! Eu sabia! Não deu tempo! Ai, não tem importância, Lili! Sem problema! Acabou? Acabei! Agora dá a descarga! Tá bom! Muito bem! Fiquei chateada! Não fica chateada, Lili! Isso acontece! Ah, tá bem, mamãe! Logo, logo, você não vai mais precisar ficar assim! Você vai se acostumar! Tá bom, mamãe! Obrigada! Que isso, Lili! E aí, aí... E aí, aí... Ah! Tá bom, mamãe! E aí, aí...